Eu não queria me dizer meu amor Pois não podia explicar minha dor Mas descobri que você já não pensa em mim Que outro alguém tem seu querer Sei muito bem que nada tenho de meu Mas todo o afeto que eu tive foi seu Jamais pensei que um amor tão grande e tão belo assim Pudesse ter um triste fim Melhor viver sem ter ninguém Do que julgar-me tão feliz Sabendo que perdi você Procurarei não mais pensar Naqueles dias de ternura e amor Eu tentarei Não vai ser fácil Eu venci Pois sem você não sou ninguém E quando branco É meu rosto descer Pela amargura De você me deixar Você talvez distante Tão longe como outro alguém Jamais se lembre Que eu não tenho ninguém La, 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 la O que é isso?